Bom dia, presidente, bom dia, nobres colegas, todos que acompanham a sessão de hoje. Quero aqui registrar os meus parabéns a todos os conselheiros tutelares de direita que foram eleitos no último domingo. A direita passou muito tempo dormindo, mas agora nós estamos acordados. E de acordo com o levantamento, aproximadamente 70% dos novos conselheiros têm perfil conservador. Ou seja, são contra o aborto, contra a legalização de drogas, contra a pedofilia, todas essas desgraças que a esquerda defende. Agora nós temos aí conselheiros tutelares de direita para proteger as nossas crianças. Então eu queria parabenizar principalmente os eleitores conservadores que saíram de casa. Nós tivemos um aumento considerável aí no número de pessoas que saíram das suas casas para votar no último domingo. Então parabéns aos novos conselheiros e quero colocar o meu gabinete à disposição dos conselheiros tutelares da direita. Muito obrigado, presidente.